Música Salve galera, Douglas Palatinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown, galera Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês uma dica muito brava, rapaz Beleza? As receitas aí, certo? Para você poder estar fazendo aí no seu jogo, receita de dano, tá? Receita aí para melhorar aí a vida do seu personagem, perfuração de armatura, de combate Muito boa aí, as que eu utilizo, tá? E tem um site aqui muito legal, beleza, cara? Que ele mostra aí, vou até fazer um vídeo separado depois aí Mostrando as localidades dos mapas aí, olhando através deste site, beleza? E mostra lá também todas o que precisa, tá? Cara, bem legal mesmo, tá? As que eu utilizo mais, galera, pode ver que eu até estou com elas aqui, ó Essa de dano, que está atualmente aí uma das mais fortes aí Fora os outros banquetes, né? E essa outra de perfuração de armadura, tá, galera? Deixa eu pesquisar aqui o que eu estou vendendo Essa daqui também de atum, ela é boa, tá? Porém, eu coloco ela para vender Eu coloco ela no maior preço, tá? Quando é dia aí que a galera, ó Estão tudo vendendo baratinho Nenhuma por R$4.500, né? Eu coloco R$4.500, isso daqui Se não comprar, deixa aí Uma hora sai, tá, galera? Uma hora sai, mano Beleza? Eu não vou vender mais barato isso daqui, não E tem um banquete, o outro banquete saiu tudo, ó Ah, banquete ali com... Eu vou mostrar aí para vocês, beleza? É, muito bom As 60 que eu mais utilizo Primeiro, essa daqui, ó É, pode ser carne Tá, essa aqui para o hambúrguer, tá? Ele não tem efeito especial, galera Mas é que ele melhora muito aí É, para você ficar mais forte, né, mano? A, a, a... Só que você tem que tomar cuidado Para não ficar, né, saliente, beleza? Se caso você ficar saliente, galera Que amigurda aí, né? Aí você faz um pratinho aí, né, galera Coloca quatro aí, ó Reduza o consumo calórico Faz uns exercícios aí Beleza? Outra aí é a de coleta De recursos, tá, galera? Aumenta, ó Tá vendo? Aumenta a velocidade De coleta aí, ó Pode, deixa eu ver Se não, não dá para colocar isso Dá para colocar... Dá para colocar outra coisa aqui, ó Coloca uma abóbora E vamos ver aí se dá para... Ó, e o restante de verdura Tá vendo? Sabe que abóbora ultimamente Está tão fácil de conseguir, tá, galera? É que quando você for coletar Não tem? Ou farmar Ele aumenta a velocidade De você farmar pedra Madeira, tá? Toda vez que... A fogueira também tem esse papel Tá, galera? Pode estar utilizando aí a fogueira Tem vídeo Por essa carne aqui também Ela pode estar fazendo esse procedimento para você Então a receita aqui legal de dano, galera É essa daqui, ó Com cenoura, tá? Ela tem bastante Ela é fácil de fazer Se você for fazer uma operação assim Por exemplo, as diárias E não quer gastar recursos aí Para fazer a outra receita de dano Que eu vou mostrar, tá, galera? Que é a que eu estou utilizando atualmente Faz isso daqui, ó Faz uns bolinhos desses, tá? Deixa uns bolinhos aí É... No seu inventário, né, galera? Para você... É... Estar utilizando aí Em áreas normais Se for uma operação especial É você Utiliza aí Uma melhor, tá? Beleza? É... Outra receita aqui legal, galera De dano É com... Eu acho que é com dois coletelos, tá? Eu acho que é com espinafre Muita taxa Deixa eu lembrar aqui Como que é a receita, tá, galera? Aqui eu encontrei, tá? Ela é 83, beleza? É rongos, porcine e carne, tá? Eu não sei por que não apareceu ali, ó Deixa eu colocar aqui Eu já aproveito e mostro todas aqui Tá, galera? Ó, rongos, porcine e... Ah, é um cogumelo só, tá? Eu estava colocando dois, tá, galera? Aí você coloca os três aí, ó Eu estava utilizando esse daí, tá? Ó, beleza? Você coloca aí e ativa 83 de dano Esse aqui tem vídeo no canal Ensinando como é que faz para farmar E a que eu estou utilizando atualmente Olha, essa daqui, ó Se não, não é carne, não Tá, tira essa carne daqui Beleza? Ó, pera aí É tuas farinhas Aí, ó Essa daqui é no 23 É 10 de dano a mais, tá? É, algumas dessas receitas aí Galera, se não tiver disponível para você Você tem que estar liberando Ou comprando na loja do camp, tá? Comenta, deixa no chat aí Se alguma das receitas que eu mostrar aqui Não tiver disponível aí para você, tá? Porque aí é por conta disso Esse daqui, deixa eu ver se é Deixa esse aqui, ó Ah, tem um aqui É, karité japonês, tá? Galera, tem esse karité japonês aí Que ele te faz uma receita lá em cima Muito boa Que eu vou mostrar para vocês aí Também, tá? Então são essas Tem outra aqui É perfuração de armadura Deixa eu ver como é que faz Deixa eu lembrar aqui Como é que faz dela Aproveitar e já mostrar todas aqui, ó A gente vê ela aqui, tá? Essas são as que eu tenho, tá? Eu vou mostrar aí todas aí Onde você faz para conseguir todas De uma forma bem eficiente Até as que não tem aqui É... Que eu não tenho Eu vou pegar lá depois, tá? Olha aí Explicando mais ou menos O que funciona cada uma E os ingredientes, tá? Galera Eu vou mostrar isso daqui Porque... Tá vendo? Ó, pra mim É... Pra você pode estar bem diferente E não ter alguma dessas, tá? Com a resistência Força de habilidade Aí, ó Beleza? Eu vou mostrar todas aí, ó Certo? Ai, considerem também Deixar o likezão, tá, galera? É... Eu vou mostrar a camp aí É importante Que você esteja aí Uma camp forte, tá, galera? Uma camp forte aí É... Qual servidor que você tá? A gente tá no 1008, 1002, né? É... Você pode estar jogando junto com a gente aí Tá? Se tiver em algum desses dois servidores aí, ó Essa daqui, ó Perforação de armadura Tá vendo, ó Farinha Carna e zanurita Sei lá Peraí A gente já vê ela aí, ó As outras aí, ó Tá? Que vai aumentando Tá vendo? Ó o atum Esse atum aqui, ó Ele caiu 100... Olha o tanto de dano, tá? Beleza? É aquele que eu tô vendendo Mas como dá pra vender Você pode estar usando, né? Esse aqui também, tá? Você pode estar utilizando Linguado Isso aqui é na... É na ilha da camp Atum, linguado É na ilha da camp, tá? Isso aqui... Tem níveis também Às vezes você tá na... Na camp... Na ilha de radiação, tá? Depende do nível que você tá Lá na ilha de radiação também Beleza? Tem vezes que... A sua camp ela pode estar rebaixada Alguma coisa do tipo, assim Você vai pescar esse daqui Se ela tiver aí Num patamar muito alto Vem um atum, né? Carnaz Beleza? Então esse daí é um pouquinho difícil De conseguir aí, né? É por isso que eu falo Tem que estar numa camp aí É... No mínimo aí Que todo mundo jogue aí, tá? Todos os dias Pra fortalecer Beleza? E olha lá Nem pra ficar fazendo o time assim É bom também A galera ajuda, tá? Mas entrar numa camp aí De preferência Que todo mundo joga, né? Aumenta a resistência A dano, tá vendo? A casa que é batida Que se engana Que isso daqui Pensa que aumenta o dano Não é resistência Aumenta o dano em 83 Olha o tanto aí Coisas Eu acho que eu vou mostrar ali Pra vocês Cara Aura Olha aí Oxigênio Esse aqui É Só se tiver algum evento aí Que precisa ficar Debaixo d'água Que eu não duvido nada Que venha algum E tem algum Eu não sei Tem vários eventos aí Que eu ainda não fiz Eu vou gravar alguns aí Beleza? Olha o tanto De coisa interessante Aumenta a armadura Aumenta a redução De dano contra o zumbi Perforação de armadura 13 Tá? Essa perforação de armadura É boa, hein? Utilizei ela Não manter a linha ali Agora não sei Qual que foi Não sei qual foi o melhor Eu tenho que fazer um Comparar depois Tá? Se foi ele Ou o dano Tá? Beleza? Vamos voltar aqui Vamos fazer Olha lá Agora Cadê? É um vídeo bem curtinho Né, galera? Olha esse daqui Os ingredientes Tá vendo? Perforação de armadura 63 Tá? Beleza? Aqui, ó Essa aqui é a nossa camp Tá, galera? Pra você poder Tá procurando aí Assadores Tá? Certo? E aqui é a loja Você pode tá comprando Ó, pera que preço Não, isso aqui Você vem aqui na loja Aqui, ó Tá vendo as receitas Aqui, galera? O pastel Tá Tem algumas receitas Aqui e também Alguns materiais Aqui também, tá? Pode ver Você tá precisando De algum desses aqui, galera? Se não A camp tem que tá Ó, olha isso aqui Que coisa boa Eu lembro quando eu entrei Aqui eu falei Nossa, vou comprar Tubate Vou comprar tudo Nossa, hoje eu tô lotado Disso daqui Tá, galera? Olha isso daqui A gente precisava farmar Comenta aí se você ainda Farma esses Entende Que eu não farmo É não Ah, só comprando Aqui na loja Aqui, ó Muito bom Beleza? É... Era isso que eu tinha Pra mostrar aqui Agora vamos lá no site Mostrar a tela do PC Aqui, o site é esse, tá? Beleza? Ah, você vem aqui, ó Tá vendo? Ó, tem tudo Tudo aqui, ó Os mapas Mas o intuito do vídeo Hoje aqui é mostrar as receitas Vou traduzir aqui a página Aqui dá pra traduzir Pra gravar Você vê tudo certinho Aqui é bem legal Tá vendo? Aqui é o frutas e vegetais Vamos ver, ó Você receberá O livro de receitas Ó, aqui tá pedindo Pros exemplos aí, né? O HP e tal Esse outro aqui, ó Também A galeria de fotos aí, ó Aqui tem tudo Está, ó Frutas Ó, não tá traduzindo Frutas e vegetais, né? Beleza? Aí tem todas Aqui quando você clica Aí ele mostra o que faz, ó O que precisa Abóbora e carne Tá? Ó, restaura 13 Beleza? Fecha aqui, ó Vamos descer, galera Ó, tem todas aqui, ó Panqueca de ovo recheada Carne aloe vera Tá vendo? Ó, torta de ovos De aloe vera Tá É... Reis de força Impede a forciabilidade, né? Aí, ó Entendo? Aí você pode estar descendo No site aí, galera Ó, tem os fundos Tanto de coisa Será que tem esses Que eu mostrei aqui agora? Provavelmente, né? Não sei se a gente Encontra aí algum aí Dos que a gente está Utilizando Ó Ó Ó Ó Caraca, tem bastante receita aqui O bom desse site aqui, cadaraca Que você não sabe Como que faz a receita Né? Então mesmo se não tiver O... O... O prato Você não sabe Como que faz Pra conseguir o prato Né, cadaraca Você pelo menos Tem os ingredientes Beleza? Aí pode ser que o ingrediente Não esteja Disponível ainda no jogo Eu não vi o prato Que a gente está utilizando Será que eu passei Rápido demais? Tá Passei rápido demais Deve estar em outro local Tá, mas aqui é um hambúrguer Ó Macarrão Macarrão Mas pode estar nos outros Aqui, ó Você receberá Livro de receitas De HP, ó Tá Ó E tem aqui azul Ah, tá nos outros De HP Isso aqui Beleza? Aí você vem aqui E mostra tudo Vamos ver se outro O de dano Não sei se ele aparece aqui Olha os de dano aí, ó Entrará Ó, consegui E tal Beleza? Ah, apareceu aqui, ó Beleza? Então é só você Pesquisar certinho Aqui, ó Espinafre Tá? E ver qual que causa Mais dano Que causa mais dano Ó, não tá Carne cozida No vapor Com cenoura Por que ele tá assim? Carne e cenoura 78, né Esse daqui É Acho que esse aqui Que não tá disponível, tá? Ele é 109 de dano Ah, é Precisa do level 125 95, tá? Esse aqui Precisa do level 125 Tá? Tá de boa 110, tá? Então esse aqui Ainda não tá liberado Mas já tem ali Corrongos porcílios também 8, 23 Beleza? Então bem legal aí, né, mano? Curtiu? Cara, não vai embora Com o likezão não Se curtiu aí Deixa o likezão Pra fortalecer aí Que ajuda demais Beleza? É, garoto Tamo junto aí Gravando vários vídeos aí De um down Quando liberar aí Os códigos aí De parceiro Não apareceu mais, né? Você coloca bullet, tá, galera? Tem um código aí Pra você poder estar Utilizando aí De criador de conteúdo Mas ele vem diferente, tá? Código do criador Aí você vem Algumas coisinhas aí Também Beleza? Então brigadão aí Pela presença do canal Grande abraço E fui! Tchau